Bom dia! Olá povo de Deus! 7 de dezembro estaremos na frente do templo central na avenida Cruz Cabugar aqui no estado de Pernambuco, demonstrando toda a nossa insatisfação, indignação e ao mesmo tempo protestando contra os desvios de conduta e finalidade dessa atual administração que vem se perpetuando por 22 anos. Então não perca! Estaremos lá no dia 7 de dezembro de 2020 agora, no horário de 15 às 19 horas e quero lhe informar que no horário de 18 às 18h30 teremos um comunicado, vamos dizer assim, oficial então não perca! Esse comunicado, esta palavra possivelmente será transmitida ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e possivelmente pelo YouTube. Então, o gestor Ailton José Alves, a sua diretoria e os seus apoiadores, assim como aqueles pastores como temos denunciado, como é o caso do pastor José Carlos da Paraíba, que tem vindo aqui insistentemente com sua presença, dando apoio a esse sistema desviado. Então, vocês não podem fazer isso, porque segunda-feira, dia 7 de 12, estaremos agora transmitindo ao vivo para todo o Nordeste e todo o Brasil o que está realmente acontecendo aqui no estado de Pernambuco. Me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se você vem do seu estado, do seu país, para comungar, fazer parte desse sistema desviado, você também é um desviado. Que Deus em Cristo abençoe a todos!